Eu achei uma partida, apesar de a gente ter tido outras oportunidades, é uma partida difícil porque a equipe do Santos tem muita mobilidade na frente, os jogadores inteligentes no setor de meio de campo, os zagueiros altos que conseguem fazer bem a saída de bola. Então, dois laterais inteligentes que jogam por fora, jogam por dentro, era uma partida que a gente tinha que jogar no nosso limite para poder sair daqui vencedor. Eu acho que foi a equipe do Flamengo que fez isso, achei muito consistente defensivamente e aproveitando os momentos que tinha para jogar no campo de ataque do Santos. Foi importante o resultado, a gente sabe que é uma vantagem boa, mas ainda temos o jogo de volta, a Vila Belbeira é sempre um local muito difícil para o visitante jogar, então pés no chão, tentar passo a passo buscar os objetivos. Agora, o jogo da volta é daqui a um mês praticamente, temos que voltar as baterias para o São Paulo, voltar o brasileiro, tentar fazer uma outra grande partida aqui no domingo. Obrigado. 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 Obrigado.